Aí ó, Machados da Cadivó, é isso? Machados da Cadivó. Tamo junto. Lá de Cadivó, hein? Lá da Cadivó. Parceiro, lembrando o negócio, que engraçado, eu acho que eu peguei uma blusa errada lá, viu? Meu peito cresceu demais, que é isso? Tá legal, cara? Tô forte, tô bonito. Quem curtiu aí, hein? Ei, Cadivó, Cadivó é bom demais, né? Tem café quentinho. É o seguinte, é o seguinte. Will, vamos fazer essa galera descer lá de cima pra cá. Porque a galera tá muito afastada, a gente não pode deixar a frente no fogo vazio, não. Então, Cadu, pra galera chegar aqui pra cá, mais pra perto, pra Cadivó, pra Cadivó, pra galera chegar mais pra Cadivó. Tá bom, fazer uma aula aqui pra galera dançar. Vamos nessa? Todo mundo batendo na bola na mão, 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 geral, geral, bola na mão, 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 bola na mão. É o seguinte, eu vou pedir essa galerinha descer lá de cima de baixo, vou pedir a galerinha aqui na frente, chega pra trás, chega pra trás. Chega pra trás, 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 todo mundo chegando pra trás. Pode chegar pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Jogando a mãozinha em cima, tendo na bola na mão, bola na mão, bola na mão, bola na mão, ó. Pode saber como chegar pra trás. E na vantagem, na hora que a gente começar a cantar, eu quero que vocês colhem aqui na frente do palco, combinado? Vamos nessa, vamos lá, um, dois, um, dois, três, vem! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! A mãozinha em cima, mãozinha em cima, mãozinha em cima, assim ó. Pro lado, pro outro, pro outro, pro lado, pro outro, maravilha! Pro lado, pro outro, agora a gente vai dar pra lá, combinado? Vamos virar pra lá, vem, vem, vem! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Em любой, vem, vem, vem! everyone parado no seu lugar, parado no seu lugar, parado pelo lugar, um passinho pra frente, 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 agora assim ó, pro lado, pro outro, vai! Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, agora as mãozinhas assim ó, circulado, circulado, A pergunta é que não quer calar Tem alguém solteiro aí? Todo mundo vai pro carnaval pra quebrar tudo Vamos pegar vontade de não ter alguém solteiro aí? Solteiros vem pra frente Solteiros vem pra frente Solteiros vem pra frente Eu quero você aqui pertinho da gente Solteiros vem pra frente Solteiros vem pra frente Agora é o seguinte A galera que tá namorando dá um grito aí A galera que tá namorando vem pra frente Pra frente Pra frente Pra frente Galera que tá namorando Vem pra frente Galera que tá namorando Vem pra frente Tem alguém casado aí? Tá casado? Cadê a mulher? Cadê a esposa? Solteiro? Tá por aí Você tá procurando ela hoje Pra casar hoje É isso aí Então a galera pode me ajudar nessa canção assim Ai lá o sogra Eu gosto da sogra 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 Agora é o seguinte Chão, 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 chão Chão, 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 chão Vai descendo até o chão Vai, vai, vai Chão, 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 chão Chão, 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 chão Todo mundo batendo na porta Vamos vir pra frente Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Batendo na parada Chega o safado para aí Todo mundo anda, 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 anda Todo mundo anda, anda, anda